Turma, esse vídeo aí que vai passar pra vocês agora é um dos vídeos mais mentirosos, mais safados que existe na internet Mas eu, apesar de contra gosto, não querer falar sobre esse vídeo aí, eu tenho que desmascarar as mentiras, as balelas que correm por aí E essas corujas foram taxadas de alienígenas, é verdade Os aliens vieram lá dos confins do espaço pra invadir o forro de uma construção E aí a galera filmou e falou, pronto, as alienígenas vão dominar o planeta, tá aí, começou a invasão Vem dois, vem três, vem quatro ETzinho aí, entendeu? Mas na verdade são suindaras, são corujas de celeiro Na verdade é uma espécie diferente da nossa, né? A nossa é a furcata, desse vídeo aí, se eu não me engano, é a Javânica, Tito Javânica Ela foi filmada, nesse vídeo foi filmado lá na Índia Pelo que falaram aí, e essa coruja aí ocorre nessa região, tá? Cara, ficou viral esse vídeo aí, pra variar, né? Mas é por charlatanismo, por charlatanismo, tá bom? Não tem invasão nenhuma alienígena, pelo menos não por este vídeo aí Tá? Então, o que acontece? Suindaras são muito acostumadas a viver na cidade Em ambientes aí, modificados pelo ser humano Então, elas criaram, né? No forro da casa e alguém acessou ali o forro e falou, pronto, é um alienígena, né? Tá bom? Então, é mito Esse vídeo é mentira, tá? São suindaras, não é uma invasão alienígena Beleza? Segue lá, turma do Gavião Para mais vídeos e informações Valeu, galera, obrigado pela atenção aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau